Bora, filha! Bora! Eu vou ligar pra lá, eu vou! Quase! Um, dois, três e... Um, dois, três e... Você não foi. Eu não fiz gol. Gol! Brasil, 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 Brasil! Você tá ouvindo isso? A campanha tá pegando! Verdade! Vamos lá ver o que é. Tá bom! O que é isso? Uma caixa? Quem será que deixou isso aqui? Bom, se deixaram na minha porta, é porque deve ser pra mim. Vou levar. Nossa! Que pesada! Marina! Marina! Marina, filha! Chegou essa encomenda aqui! Nossa, mãe! Uma caixa grandona dessa! Eu posso abrir, por favor? Claro, filha! Pode abrir! E... Nossa! Tá pesado mesmo! Ai! Nossa! Deixa eu abrir aqui... Gugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug Oh, meu Deus, que coisa mais fofa. Vem cá, neném. Senta aqui comigo. Oh, nenenzinha linda. Você é tão fofa, sabia? Agora você vai ser a minha filha. Mamãe, soninho, soninho, Gugu, Dadá. Tá com soninho? A mamãe vai botar você pra dormir. Oh, mamãe, você quer brincar? Fala baixo, filha. Mamãe, vamos voltar a brincar de jogar bola. Tava muito divertido. Ah, filha, você não tá vendo que eu tô botando o bebê pra dormir? Ah, e ela vai ser sua nova irmãzinha, tá bom? Nova irmã? Mamãe, você vai deixar de brincar comigo? Pra brincar com essa menina aí? Ai, mamãe. Nossa, mas aqui tá fedendo, viu? Essa menininha tá fedendo. Eu acho que ela soltou um pum, viu? Vou sair daqui. Nossa, tá fedendo mesmo, hein? Eu acho que ela fez cocô. Vou trocar a feldinha dela. Alguns minutos depois... Mamãe, me ajuda a eu fazer o dever de matemática? Filha, deixa de ser incompreensiva. Você não tá vendo que eu tô brincando com a bebê? Mamãe, é dever de matemática. Eu só consigo fazer com você. Ah, filha, você não tá vendo que eu tô brincando com sua irmãzinha? Quando o seu pai chegar, ele faz com você. E te amo, amor? Gugu, gagu, gagu, gagu. Kaká. Gugu, gagu. Gugu, gagu. Gugu, gagu. Ah, poxa, mamãe nem quer mais saber de mim Ela só quer saber daquela menininha Que ela diz que é minha irmã O que é que você tá fazendo aqui? Cadê mamãe? Mamãe duro, mamãe duro, mamãe duro Mamãe dormindo Haha, tive uma ideia Cadê aquela caixa? Haha, achei a caixa Nenêzinho, nenêzinho Vem cá, nenê Vem cá, nenêzinho Nenê Vem cá, nenê Yes! Consegui! Yes! Agora eu vou mandar ela de volta pra onde ela veio! Irmã! Irmã! Oh, que linda! Ela me chamou de irmã! Ah, quer saber? Nem é tão ruim ter uma irmã! Até que é bem legal! Vem ali, fica comigo! Meu Deus! O que é isso? Nossa, ela me chamou de irmã e ainda por cima me deu um presente! Ah, lá o Surprise Confetti Under Rives! Nossa, eu amei! Muito obrigada, Eli! Ai, Eli, muito obrigada! Você é muito fofinha! Muito fofinha! Ah, que bonitinha! Então vamos abrir! Sorte! Boa sorte pra você! Boa sorte pra mim! Então vamos lá! Sorte! Vamos puxar aqui o zíper! Uau! Olha, Eli, que legal! É cheia de glitter! Nas bolinhas e na cápsula! As minhas são cores muito lindas também! É rosinha a cápsula! E olha! Aqui tem um botãozinho preto! Vamos ver! Vamos apertar? Um, dois, três e já! Uau! Você começou saindo com o pet! E aí? E aí? Olha que item! Vamos juntar aí! Então, Eli, olha! Tem uma sobradinha! Que legal! Vamos abrir pra ver! Eu não acredito! Meu Deus, Eli! Essa é muito... Que linda! Olha a Elisinha que bonitinha! Olha a Elisinha linda! Ai, Elisinha roupinhas lindas! Então, ó! Tem mais dois botões! Vamos apertar primeiro e um depois em outro! Então, um, dois, três e já! Uau! Vem uma sobradinha! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Olha! É um óculos! Um óculos! O dia linda de corretão! E o meu é esse, lindão! Então, você quer abrir primeiro? Então, pode abrir! Pode puxar! Uau! Que linda! Olha quanto confete! Uau! Explodindo de confete! Que vai rolar! Fecha! Um chapéuzinho! Que bonitinho! Vamos mandar isso daqui a pouco! Então, festa! E, Li, agora vamos abrir a minha? Então, vamos lá! Um, dois, três e... Que linda! Que linda! Que linda! Explodindo de grito em uma festa! Minha LOL é de sereia! Cápsula! Que linda! Então, Li! Olha! Quanta festa! Tá bombando essa festa! Olha, Li! Vamos abrir a cápsula para nós vermos a nossa LOL! Gente, essas são as LOL muito lindas! Essa é de Elisa e a outra é a minha! E elas são muito lindas! E olha! A de Elisa é a única ultra rara! E olha! Ela é a mesma que vem na foto da capa! Vamos ver como elas ficam agora? Então! Sim! Esta é a minha LOL muito linda! E esta é a LOL de Lili muito linda também! E a de Lili é a única LOL ultra rara! E a minha é fãs! E elas são muito lindas! Eu amei elas! As de Lili aqui no meio é dourado e rosa em cima! E a minha é dourado em cima! E tipo verde ou azul é embaixo! Então! E vamos brincar! Yeah! Uai! Nós temos uma unidade! Oi, amiga! Tchau, tchau! 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 Oh! Meu Deus! Que coisa mais linda, Mari! Você brincando com a bebê! Que linda! Pessoal! Se vocês gostaram deste vídeo, não se esquece de se inscrever no canal! E dá o seu like! E compartilha este vídeo com seus amiguinhos! Like, like, like! Chuva de like! Whee! 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 E aí